29º dia. Mensagens para a vida. Atos, capítulo 20, versículo 10. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, Não fiquem alarmados, ele está vivo. A Bíblia descreve, em diversos textos, momentos de insucesso humano do crente, mesmo estando a serviço de Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram punidos por revelar a vontade de Deus e cobrar o conserto de seu povo. Davi, já ungido por Samuel para ser rei, teve de se esconder em uma caverna durante um período da vida. Elias, Eliseu, Daniel, em piedosa vida de oração enviado para a cova de leões, são exemplos para nós. Paulo também já havia vivido outras situações contrárias e agora vê um jovem cair da janela e ser declarado morto. Mesmo servindo a Deus com integridade, estaremos sujeitos ao acidente e à tragédia. O que nos diferencia diante de um mundo órfão de Deus é exatamente a presença dEle nos momentos mais difíceis, quando para muitos não há mais solução. Diante da morte, Paulo não deixa de confiar em Deus e desce ao encontro de Eutico para ministrar vida a Ele. O resultado está descrito pelo autor de Atos. Aquele jovem foi levado vivo para sua casa. Quando nos propomos a nos dedicar a Deus, encontramos nele refúgio na hora da angústia.